Muito bom dia! Hoje, dia 23 de agosto do ano da graça de 2021, segunda-feira, vamos dar sequência às leituras do livro de Cândido de Figueiredo, Os Meus Serões. Trata-se, como temos vindo a referir e a dizer nas nossas gravações, de uma obra póstuma de uma autobiografia publicada pela Livraria Clássica Editora em 1928. Lembrar ainda que Cândido de Figueiredo, o lúbanense Cândido de Figueiredo, escreveu esta autobiografia em 1919. O seu falecimento deu-se em 1925. Vamos então hoje ao encontro do 14º capítulo da autobiografia deste livro, Os Meus Serões, e que tem como subtítulo O México em Lisboa. Passamos então a ler. Aí, por 1886, impressionado com a originalidade e o brilho da literatura mexicana, ocupei-me, na imprensa periódica, dos mais legítimos representantes daquela literatura, isto é, de Justo Sierra, de Manuel Paino, de Guilherme Prieto, de Luís Malanco, de Francisco Sousa, de Altamirano, de Riva Palácio e de outros. Aqueles discursos literários valeram afetuosas relações com um dos mais iminentes vultos da América Latina, Riva Palácio. Este homem extraordinário, que fora ministro das obras públicas, era general do exército e, ao mesmo tempo, presidente do Supremo Tribunal de Justiça do México. Mas esta complexidade de aptidões e serviços era o menos. O mais é que Riva Palácio, pela sua monumental México através de los siglos, que lhe deu entrada na Academia Real da Ciência de Lisboa, era considerado o primeiro historiador da sua nação. Era notável romancista, autor da Monja e Casada, do Calvário e do Itabor, dos Piratas de Algof e de muitos outros romances. Era austero, magistrado judicial, respeitável jornalista e poeta de primeira ordem. Nomeado ministro do México em Portugal e Espanha, esteve alguns dias em Lisboa, no Hotel Braganza, de cujas janelas se não fartava de contemplar o majestoso estuário do Tejo, confessando que, em parte nenhuma do mundo, a natureza lhe oferecia mais encantador espetáculo. Por amável deferência para comigo, trouxe-me a nomeação de vice-cónsul do México e a sua grande afabilidade, a sua conversação animada e instrutiva, atraíram-lhe por alguns dias os respeitos e a convivência de algumas figuras primaciais do nosso mundo literário e político. Pinheiro Chagas, Tomar Ribeiro, Conde de São Januário, Barros Gomes, etc. Com Tomar Ribeiro, o Conde de São Januário e outros, tive eu o prazer de assistir a um interessante jantar, que o cónsul-geral do México, Dom Luís Breton Ivedra, ofereceu a Riva Palácio, numa casa da Praça do Duque da Terceira, número 4, segundo andar. Jantar interessante, digo eu, pela excelência e graça da conversação entre a maior parte dos comensais. Quase todos eles tinham muito que contar. Um vinha da América, dois tinham vindo da Ásia, e quem vem de longe e tem visto muito, muito tem sempre que dizer. Riva Palácio tinha de ir para Madrid, e ali, à mesa, havia quem o felicitasse por ir ver, talvez, as mulheres mais gentis e as devieiras cá da Europa. Riva Palácio não rejeitava as felicitações, mas, embora não fosse velho, pois nascer em 1832, ponderava com algum sentimento. Para apreciar belezas femininas, estou já um pouco velho, meus senhores. Isso não é razão, retrocava o conde de São Januário. E vê-se que o senhor general nunca passou pela Índia, como eu e aqui o nosso Tomar Ribeiro. Então, que tem a Índia com a velhice? Perguntava o general. Há por lá algum Briá Savarã? Entre os comensais, sentava-se a mulher do anfitrião, Dom Luís Breton Ivedra, a senhora dona Felícia Barradas, pessoa tão ingênua como curiosa, que estava dando a maior atenção à conversa. Seu marido já não era nada criança e o problema da cura da velhice parecia interessar-lhe. E o conde de São Januário explicava. É que na Índia há uma planta com que os indígenas fazem uma espécie de chá, que é admirável pelos seus efeitos. No dia em que um velho tomar duas ou três xícaras daquela infusão, parece que a mocidade lhe volta com todo o vigor e o velho converte-se, a bem dizer, num rapaz. A senhora dona Felícia, que ainda hoje é uma senhora desembaraçada e franca, interrompeu o conde, dirigindo-se vivamente ao marido. Oh Luís, por que não mandas-te ouvir aquele chá? Dom Luís, em vez de responder, continuou a chupar o molho do seu espargo. Os outros comensais, entreolharam-se, sublinharam a pergunta de dona Felícia com um sorriso inteligente e discreto e mudaram de assunto. Terminamos assim a leitura de hoje, uma leitura curta. Tratou-se do 14º capítulo, da 3ª parte do livro de Cândido de Figueiredo, do lumanense Cândido de Figueiredo, Os Meus Sorões, uma autobiografia, e amanhã, em princípio, voltaremos com uma nova leitura. Então, desejar-vos uma ótima segunda-feira, uma ótima semana e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem bem. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto